Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. E hoje eu vim convidá-los a participarem da nossa live de aniversário do Luiz Carlos Burgos, dia 23 de maio. A live de sexta-feira vai ser na quinta-feira essa semana, excepcionalmente, porque é a data do meu aniversário, estou ficando mais velho e eu quero trabalhar no aniversário, como sempre fiz. Então vocês estão convidados a participarem dessa live amanhã, quinta-feira, dia 23 de maio de 2019. Espera, espera, espera só um instantinho. Antes do convite para a live, eu tenho dois recados para vocês. Não deixem de aproveitar nossa super promoção. Você pode adquirir três cursos por apenas R$100, três cursos da Burgos Eletrônica, entre os 64 disponíveis aqui na descrição do vídeo. Você pode fazer o pagamento por PagSeguro, Paypal, por cartão de crédito, boleto bancário, depósito bancário nas contas que estão aí na descrição. Restam apenas dois dias para você aproveitar, hoje e amanhã. E vai concorrer, todos aqueles que adquirirem os cursos nessa promoção, ou pelo menos R$100 em compras, lá no site Burgos Eletrônica, vai receber o número para concorrer a essa maravilhosa estação de solda da Iachum. Tem ponta de cerâmica, um ferro de solda bem legal. 936 é uma estação de solda universal. O sorteio dela vai ser amanhã, na live das 19 horas. E além da estação de solda, o ganhador também vai levar três ponteiras para colocar no ferro de solda. Três opções de ponteiras diferentes para várias aplicações. Então não percam essa oportunidade, somente hoje e amanhã você tem para adquirir os cursos nessa super promoção. Três cursos por apenas R$100, pode comprar no cartão, no boleto ou no depósito bancário. O outro recado, nesse sábado dia 25 de maio, eu e outros profissionais da eletrônica estaremos no hotel aqui em São Paulo por nosso sábado técnico, onde falaremos sobre vários assuntos da eletrônica. Esses assuntos são backlights e TV LED, como eles funcionam, por que eles queimam e como evitar que isso aconteça. Inclusive nós vamos lançar o nosso livro sobre backlights e redução de correntes nos LEDs. Também vai ter explicações sobre manutenção em telefone celular, soldagem BGA e o equipamento localizador de defeitos da Versys. Então vale muito a pena você participar desse evento. Os telefones de contato da Esquema Fácil para você se inscrever estão aí na descrição do vídeo. O evento custa R$50, tem pouquíssimas vagas. E se você usar o código que tem aí, o código Versys, aqui por esse canal, você recebe um desconto de R$10. Então vejo vocês lá e aproveitem esta promoção que já está acabando, só tem hoje e amanhã, você vai comprar os cursos barato e vai concorrer a uma estação de solda. Nesta live nós vamos falar a respeito da fonte e backlight no televisor Samsung. Na verdade, a fonte e o backlight, que são juntos na mesma placa, dessa TV Samsung, o modelo dessa fonte, dessa placa de fonte é BN4400428. Essa fonte não é fabricada pela Samsung, a Samsung compra e importa ela de um outro fabricante coreano. Mas como tem o esquema elétrico, eu vou falar um pouco sobre essa fonte e o backlight. Inclusive, o backlight dessa TV está no nosso livro, nossa nova obra, que vai ser o livro sobre backlight e redução de correntes, que vai ser lançado no sábado técnico, dia 25 de maio. Vai ser lançado e vendido lá no sábado técnico. Para quem vai lá, quem não puder ir lá, depois ele vai estar disponível no nosso site, nas nossas lojas virtuais e no nosso parceiro Esquema Fácil. Como eu falei para vocês, esse televisor aqui, a Samsung, a placa B4400428 é usado em alguns modelos de 55 polegadas da Samsung. Obviamente, os modelos 1N55D de dado. Aí tem vários modelos que utilizam essa placa, como por exemplo, os 6400, 6500, 6900, 7000 e 8000. Todas elas começando com 1N55D de dado. Então, nessa placa aqui, nós temos o circuito do PFC, o corretor do fator de potência, logo na entrada aqui da rede. Nós temos aqui a fonte de standby, que usa um CI só. Nós temos a fonte principal, que usa um outro circuito integrado, o FR1800. É o FSFR1800. Inclusive, vai ter o datasheet dele também, para a gente dar uma olhadinha. Nós temos aqui o circuito de backlight de dois canais. Essa TV tem quatro canais de backlight e quatro barramentos de LEDs. Então, aqui é um circuito que alimenta dois barramentos. Aqui é um circuito que alimenta e controla os outros dois barramentos. E mais alguns circuitos auxiliares aqui, inclusive do controle de brilho também. Ligue e desligue, controle de brilho. Então, na live de amanhã, vocês estão convidados a participar da nossa sala de aula, a partir das sete da noite, para a gente estudar essa TV. E nessa live, eu vou fazer o sorteio também da estação de solda para os nossos clientes. Se você quiser aproveitar, vai até amanhã. Dá para você comprar até amanhã. Se você quiser comprar amanhã, também dá. Os três cursos por apenas R$100, você escolhe lá no Vimeo. Você escolhe pela relação que está aí na descrição do vídeo. e concorre, você recebe o número para concorrer à estação de solda da Iaxum. Então, estão todos convidados a participarem da live de amanhã, dia 23 de maio, dia do meu aniversário. Então, por enquanto, muito obrigado e vejo vocês aqui amanhã.